Hoje o dia tá tão diferente Tá clareando tudo na minha mente Menina, diga o que você sente Pois o que eu sinto já não cabe em mim Hoje o dia tá tão diferente Tá clareando tudo na minha mente Menina, diga o que você sente Pois o que eu sinto já não cabe em mim Hoje eu quero te levar pra ver o céu Deitados na areia de frente pro mar Cê sabe que a saudade tem sido cruel Eu sinto sua falta, não posso negar Me deixa ver você mais uma vez Prometo que não vou te magoar Se lembra de tudo que a gente fez Menina, deixa eu te levar Hoje o dia tá tão diferente Tá clareando tudo na minha mente Menina, diga o que você sente Pois o que eu sinto já não cabe em mim Hoje o dia tá tão diferente Tá clareando tudo na minha mente Menina, diga o que você sente Pois o que eu sinto já não cabe em mim Tchau, tchau 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 Obrigado.